O dia vai te fazer feliz, mostrar como se deve lutar A noite vai te trazer a paz, para que possa sonhar Deixe a tristeza ir embora, guarde tudo sempre na memória Traga alegre e paz para o seu coração Alegre e paz para o seu coração Alegre e paz Eu só queria um pedaço do sol, um pedaço do céu Eu só queria um pouquinho de água, um pedaço de terra e um pedaço do pão Queria ser atendido e não ser confundido como um lixo na rua Que mistério me aguarda quando eu vejo uma farda e eu começo a tremer Gás de pimenta na cara, seu protesto é porrada, mas é preciso lutar Luta contra o sistema, eu vou fugir desse lema Luta contra o sistema, eu vou fugir desse lema Deixe a tristeza ir embora, guarde tudo sempre na memória Traga alegre e paz para o seu coração Alegre e paz Traga o seu coração Alegre e paz O filme que eu já vi não quer assistir No meu filme de ação não vai ter ladrão Desigualdade e miséria não entra na cena E político safado é mais anos de pena Liberdade e dispersão, mas jornalista no chão A censura é camuflada pra cegar o cidadão E quando acorda arrebente, estoura o lado mais fraco Engrava tabo, sai livre, a gente que paga o paco Deixe a tristeza ir embora Eu quero ser criança As vidas contra o sistema, eu vou fugir desse lema Alegre e paz Eu quero ser criança Eu quero ser criança Alegre e paz O céu e o céu Alegre e paz